Agora na Difusora, Ponto de Vista com Maurício Brandão. Muitas vezes a gente gosta de procurar culpados e muitas vezes e quase sempre a gente não se examina a si mesmo para ver se as nossas atitudes foram a favor ou contra aqueles fatos que hoje nós estamos reclamando. Repito e vou dizer sempre para vocês, o voto é a grande arma do cidadão. Há aí um movimento aí, uma conversa muito grande que se o Lula for candidato ele será eleito. Será? Mas será que tudo que se fala do Lula é mentira? Será que há um complô contra o Lula? Será que seria razoável se acusar pessoas que tenham a vida exemplar de ter agido de forma criminosa para condenar um homem sabidamente inocente? Será que isso aconteceu? Ou será que isso é as propostas? Ah não, mas essas notícias são filtradas. Essas notícias são... você só sabe o que eles querem que você saiba. Não é verdade. Aqui no Brasil nós temos uma liberdade muito grande de imprensa, uma liberdade de expressão muito grande. É claro que muitas notícias são mascaradas, muitas notícias nos chegam já com um filtro para nos levar a acreditar nisso ou naquilo. Mas os fatos estão aí para ser examinados. Os fatos nós temos que ser inteligentes para ver isso aí. Não tem nada contra o Lula, não. Acho que ele até fez um bom governo. Acho que foi um governo. Eu imaginava que seria um governo muito ruim e acho que não. Foi um governo coerente, um governo que fez as coisas que precisavam. Mas aí depois começou a se perpetrar do poder uma presidente que nós elegemos e reelegemos que nunca tinha sido candidato nem a síndica do prédio dela. Então é muito difícil para a gente acreditar nisso aí, sabe? Eu acho que eu sempre nunca candidatei a nada, nunca exerci cargo público. Acho que não é a minha vocação, não é o meu perfil. Mas eu acho que nós temos que ter um compromisso com os fatos, com a verdade, com o povo, com o bem do povo. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista, com Maurício Brandão.